Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos de vídeo. Hoje eu vou trazer um texto que é 6 passos para dominar os seus pensamentos. Esse texto é do Endel Carvalho. O Endel Carvalho é professor na área da administração. Ele ajuda as pessoas a aproveitar bem o tempo, a controlar as emoções, a ter sucesso na vida. Ele tem muitos aprendizados, muitos ensinamentos nessa área do desenvolvimento humano. E eu sou fã dele, e eu sou aluna dele também. E eu quero trazer aqui para vocês, porque às vezes nós falamos assim, a gente não consegue dominar os pensamentos, né? Mas você precisa dominar os seus pensamentos. Então, o que fazer para que domine esses pensamentos? Muitas vezes nós temos excesso de pensamento, e muito mais do que isso, excesso de pensamento negativo. A gente acredita e fica pensando o tempo todo sobre tudo o que vai dar errado na nossa vida, né? Eu já nem tanto mais, mas já passei por isso também. Estamos aqui para aprender, né? E eu aprendo a cada dia com todo mundo que passa por aí. Estou sempre olhando coisas novas também para aprender mais ainda. Então, aqui ele fala sobre o poder da mente. Seis passos para dominar os seus pensamentos. Dicas de como ter o domínio sobre o poder mental. Diante de uma questão tão importante para a nossa vida, muitos estudiosos e cientistas vêm se dedicando a entender como a nossa mente pode funcionar da melhor maneira possível. Quais são os fatores que influenciam esse funcionamento e os resultados que podem ser esperados. Então, pessoal, por que é tão importante? Porque a nossa vida, ela é criada a partir dos nossos pensamentos. A nossa vida é criada a partir dos nossos pensamentos. A gente não pensa através da realidade. Eu vejo as coisas, né? Ah, mas a minha realidade é diferente. A sua realidade, sim, é diferente. Talvez seja pior do que a outra. Ou talvez seja melhor do que a outra. Mas ela foi criada através dos seus pensamentos. Mas tem um lado bom em tudo isso, né? Onde você pode mudar isso e mudar a sua realidade. Então, esses estudos são a base de uma disciplina chamada ecologia mental. Voltada ao estudo de como os seres humanos se relacionam com seus pensamentos e o resultado prático dessa influência. Entre os resultados percebidos pela ecologia mental está o entendimento crescente de que existem hábitos e maneiras eficazes de proceder para ter um resultado melhor. Cultivando pensamentos mais positivos, mais objetivos e com maior clareza. Então, veja a seguir sete dicas para conquistar essa melhoria para a sua vida. Pessoal, eu repito e eu vou trazer muitos vídeos parecidos aqui, tá? Porque tudo é o poder da mente. Tudo é através dos seus pensamentos. Então, a sua vida, ela precisa mudar nos pensamentos para que possa alterar a tua realidade. Então, qual que é a primeira dica aqui? Filtre os seus pensamentos. Filtre. Presta atenção no que você está pensando e perceba se isso vai te trazer coisas boas na sua vida ou não. Lembre-se, tudo o que você está pensando está criando a tua próxima realidade. A realidade daqui a um dia, daqui a uma semana, daqui a um mês, daqui a um ano. Tudo vai depender do tempo que você leva pensando sobre o assunto. Se você tem um pensamento de destruição, por exemplo, ele vai chegar na destruição dependendo do tempo que você se dispõe para isso. E eu gosto de entender isso porque quando a gente entende isso, a gente entende que a gente pode mudar. E a gente pode ter pensamentos construtivos. O nosso cérebro, ele não difere o que é fantasia do que é real. Então, se você está numa realidade ruim, mas se você repetir para você mesmo que você está bem, que você, tudo aquilo que você quer para a sua vida é como se fosse hoje. onde você já está, mesmo que você não esteja percebendo na sua realidade, você tem que falar como que você já estivesse, tá? E o teu cérebro não vai entender nada disso, ele vai fazer aquilo acontecer na sua vida como se já estivesse. E vai acontecer, tá? Interessante que vai acontecer. Então, filtre os seus pensamentos. O primeiro passo, como em qualquer processo de melhoria, é começar a organizar a sua mente. Isso significa, em um primeiro momento, separar o que é útil do que é desnecessário. O que é até mesmo prejudicial. Então, vamos fazer uma tabelinha aí, começar a ter mais consciência do que a gente está pensando. E perguntar, esse pensamento vai me trazer benefício na minha vida? Se não trouxer benefício na sua vida, descarta. Manda embora. Traz outros pensamentos que vão ser construtivos na sua vida. Ser seletivo em relação ao que você dedica tempo e esforço mental, garanta a possibilidade de empregar a sua capacidade em assuntos que trarão o melhor retorno para a sua vida. Evitando acumular entulhos, entre aspas, né? Desnecessários e tornando a sua atividade mental acidentada e caótica. Então, por que nós temos tantos problemas no mundo? Porque a mentalidade das pessoas está com problema. Nós estamos vivendo numa situação assim? Por quê? Porque a mídia nos coloca tanta informação. As pessoas acham que elas precisam estar informadas sobre todas as tragédias que estão acontecendo no mundo. E não é bem assim, pessoal. As tragédias estão acontecendo porque nós estamos pensando na tragédia. Se todo mundo parasse de pensar na tragédia, ela ia sumir do mundo. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, ela nunca foi, pelo menos as histórias, ela dizia assim, nunca me convide para uma manifestação anti-guerra. Agora, me convide para uma manifestação a favor da paz. Se fosse anti-guerra, ela não ia, porque ela sabia que ela estaria vibrando na guerra. E mais disso vai ter. Então, ela dizia assim, se você é anti-guerra, seja a favor da paz. Se você é anti-fome no mundo, seja a favor que as pessoas tenham mais comidas na mesa. Se você é anti um candidato político, seja a favor de outro que vai substituir aquele um. E não coloque a sua energia sendo contra aquele um que está ali agora no momento. Porque você vai contribuir para que ele tenha mais sucesso na vida dele. É bem interessante isso. Depois que a gente entenda, a gente percebe o porquê que muitas pessoas deixam de lado algumas coisas, tá? Deixam de lado essa coisa de fanatismo. Porque não vai resolver o teu problema. Vai só criar mais problemas. Então, à medida que você consegue cultivar predominantemente pensamentos positivos, a tendência é que isso se reflita em outros aspectos da sua existência. Do seu imaginário, as suas experiências. Isso ocorre porque a mente tem uma capacidade criadora. Isso é, aquilo que pensamos ou imaginamos encontra maneiras de se manifestar no mundo real. Isso quem está falando, pessoal, é um professor de administração. Não tem nada a ver com a lei da atração, com energias, com coisas assim que às vezes as pessoas têm medo disso, sabe? Isso é real, é neurociência. Esse cara estuda muito neurociência. Por isso, é tão importante cultivar os pensamentos positivos em detrimento dos negativos. Se uma ideia negativa surge em sua mente, precisamos trocá-la imediatamente por outra, uma positiva. O segredo, portanto, é substituir, como naquela linha da canção do filme, a novícia rebelde. Trocar pensamentos ruins pelas nossas coisas favoritas. Trocar os pensamentos ruins pelas nossas coisas favoritas. Então, às vezes a pessoa pergunta pra mim, mas como que eu paro de pensar negativo? Pessoal, parar, parar de pensar, a gente não para, tá? Então, não adianta você querer fazer um vácuo na tua mente, deixar silenciosa e não pensar nada. O que você tem que fazer é trocar por um outro pensamento. Um pensamento construtivo. Por exemplo, eu estou com medo de fazer tal coisa. Ok, eu entendi que eu estou com medo, mas esse medo não vai me parar. Daí você diz assim, eu estou com coragem. Eu sei que eu consigo, eu sou capaz, eu vou fazer, vai dar tudo certo. E vai repetindo. Lembre? Eu gravei no outro vídeo. Quem assiste todos os meus vídeos vai entender de novo. De novo, a mesma coisa. Nosso cérebro não diferencia a verdade, a realidade do que você está imaginando ou pensando, tá? Então, vamos pensar coisas boas pra criar uma realidade bonita? O segundo passo é desintoxique a sua mente. Desintoxique a sua mente. Claro que não é fácil, talvez beire a impossibilidade de filtrar 100% dos nossos pensamentos, né? Já imaginou como seria legal a gente poder ter essa capacidade de filtrar 100% dos seus pensamentos, dos nossos pensamentos? Mas, às vezes, não é possível isso. Mas, o quanto mais, lembre-se, a sua realidade, ela é criada pelo pensamento predominante. Aqueles pensamentos predominantes na sua vida é o que cria a tua realidade. Então, se você predominantemente está com raiva, está reclamando, está com tristeza, está com medo, coisa boa não vai acontecer, tá? Então, assim, é fato que muitas vezes nossas emoções e fragilidades conspiram contra nós. Em outras situações, é a convivência com outras pessoas, com pontos de vista e abordagem diferentes da nossa que nos influencia. À medida que esse tipo de situação ocorre, pensamentos negativos são semeados e encontram espaço para crescer em nossa mente. Acabam se enraizando, ganhando força e intoxicando a sua vida. Então, tenha presença, tenha clareza, tenha consciência dos pensamentos que estão ali e das pessoas também com quem você convive. Entre os exemplos de pensamento tóxicos, que só vai fazer mal a sua vida, ou que precisam ser eliminados com urgência, estão a vitimização, o preconceito, a excessiva preocupação com a opinião alheia, o conformismo, o aprisionamento a um passado que não retornará e a propensão de achar que se está sempre certo, seja qual for o assunto. Então, aqui nós entendemos que cada um de nós tem um ponto de vista. E no Axis, a gente trabalha assim, seu ponto de vista cria a sua realidade. Então, eu não preciso ficar brigando com o seu ponto de vista. Eu só não vou comprar esse ponto de vista para criar a minha realidade. Comprar esse ponto de vista é ou eu concordo plenamente ou eu discordo plenamente. Aí eu libero uma energia, principalmente quando eu discordo, eu libero uma energia que vai fazer mal para mim mesmo. E quando eu discordo, normalmente eu fico com raiva, certo? E essa raiva vai trazer mais situações de raiva para você, para aquela pessoa que fica discordando o tempo todo. Então, não é que você tem que concordar com tudo, pessoal. É entender que o ponto de vista do outro está criando a realidade dele, está tudo bem. E você vai criar a tua do teu jeito. Esses hábitos mentais representam sofrimento, perda de tempo e queda na produtividade. Pois sua mente precisa empregar grande quantidade de energia para combatê-los, transformando-se em um campo de batalha. Olha só. Você vai ficar gastando tanta energia para se defender daqueles pensamentos ruins, para ter uma vida mais calma e você automaticamente o que fez? Ou você contribuiu porque aquilo realizasse na sua vida, ou você neutralizou e não aconteceu coisas boas na sua vida, certo? Então, vamos lá nos esforçar para aquilo que nós queremos. Por exemplo, o que você quer na sua vida? O que você deseja na sua vida e o que você quer fazer? Se a gente pergunta o que você não quer, você sabe fazer uma lista. Ah, eu não quero um relacionamento tóxico, eu não quero um trabalho ruim, eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero doença, eu não quero o quê? Mas ao invés de você focar naquilo que você não quer, como seria você fazer uma lista do que você quer e focar só naquilo e fazer aquilo acontecer? Por exemplo, na questão das dívidas, né? Todo mundo fala, eu não quero ter dívida, mas você já falou que você quer ter dinheiro? As pessoas muitas vezes têm medo de falar isso e não precisa falar para os outros, tá? Para você mesmo, né? Você tem que focar no dinheiro e não na dívida em si, porque a dívida não vai te trazer nada, só mais dívida. Não vai criar uma nova realidade na sua vida. Então, se você tem 10 mil de dívida, lembre-se, deixa ali guardadinho, né? Para você não esquecer, mas não fica olhando o tempo todo, tem vídeo sobre isso, tá? Falando aqui no canal também. Mas foque no dinheiro, como você vai ter essa renda, sabe? Como eu vou receber 10 mil reais, por exemplo? E vai atrás de receber os 10 mil reais, mas não somente para pagar aquela dívida, né? E a gente tem muito isso, eu preciso de dinheiro para pagar aquela conta, eu preciso de dinheiro para pagar aquela conta. Eu vou só ter o dinheiro para pagar aquela conta? Então, você queira o dinheiro, o dinheiro não interessa para quê? Depois tu paga a conta e cumpre com os teus compromissos certinho, tá? Mas a maior parte do tempo, você tem que estar em busca do resultado. É, tá. Terceiro ponto aqui, então, é cultive bons pensamentos. A melhor maneira de evitar que a sua mente seja tomada pelos maus pensamentos é garantir que já esteja ocupada com outros, os melhores, aquilo que eu já falei ali. Cultivar ideias e sentimentos positivos é o caminho mais rápido para fortalecer a sua mente e proporcionar resultados reais na sua vida. Proceder dessa forma nos ajuda a desenvolver uma visão mais otimista, a viver em um estado de espírito mais bem-humorado e alcançar nossos objetivos. Os bons pensamentos precisam ser semeados, cultivados e no tempo certo vão gerar seus frutos na forma dos seus resultados que a pessoa escolher através dos pensamentos. Então, eu quero voltar aqui, pessoal. Esse tipo de pensamento nos ajuda a desenvolver uma visão mais otimista. Mas eu quero te dizer para você que não é aquele otimismo bobo, tá? Ah, eu sou otimista. Ah, sair disfarçando aquilo que você está sentindo. Você precisa acreditar para você mesmo que a tua vida vai mudar, que você quer que ela mude. E fazer escolhas. E fazer assim também, lembra? Vítimas não prosperam. Converse com você mesmo. Vítimas não prosperam. Prosperar não é só financeiramente, tá, pessoal? Em todas as áreas da nossa vida. Então, nenhuma vítima consegue prosperidade na vida. Então, pare de ser vítima. Assuma o protagonismo da sua história. A sua vida é a sua vida. E ela está do jeito que você escolheu até hoje. E se você quiser mudar, você pode. Porque assim como a gente faz as coisas ruins na nossa vida, é muito mais fácil a gente fazer o que é bom. Sabe? Fazer a nossa vida acontecer ao contrário. Então, em resumo, para alterar a sua realidade visível, é preciso mudar o invisível. Que existe em sua mente. Bons pensamentos produzem bons resultados. Número quatro é. Revise sua mente periodicamente. Todo dia, tá? Toda hora, todo momento. Preste atenção no que você está pensando. Para garantir que você está caminhando no rumo certo e que os passos anteriores estão bem consolidados, é fundamental fazer revisões periódicas. Afinal, essa é uma etapa essencial em qualquer processo de melhoria. Tudo sempre começa com uma análise inicial, um diagnóstico e um projeto seguindo em frente. São feitas novas revisões, né? Então, tudo tem que ter um projeto ali, um diagnóstico, uma análise inicial, que eu estou pensando aonde que eu vou chegar. E o importante é você saber aonde você quer chegar, tá? É muito importante isso. É por meio delas que você verifica se o planejamento está sendo aplicado da maneira correta, se os resultados estão sendo satisfatórios, se há rumos para corrigir e como isso pode ser feito de maneira mais eficaz. Quando se trata de uma jornada para dominar a própria mente, examinar os pensamentos com regularidade, pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso de seus esforços. A disciplina para monitorar nossos pensamentos, revisar nossas ideias e, eventualmente, corrigir rumos, é a certeza de que estamos cultivando um novo modelo mental que poderá ser a caminho para alcançar um futuro melhor e maior facilidade pessoal com as nossas conquistas e realidade individual. Passo 5. Exercite a sua mente. Você precisa exercitar a sua mente. O cérebro funciona como um músculo, isto é, torna-se mais forte à medida em que é exercitado e estimulado. Uma mente poderosa, desde que sob controle do seu dono, possibilita alcançar resultados excepcionais. A maioria das possíveis maneiras de aumentar a capacidade de sua mente é bastante acessível e depende mais de disciplina e foco do que qualquer outra coisa. Elencamos... Nossa, tem áreas que dão um nó na língua, né? Elencamos abaixo algumas delas. Então, o que você vai fazer para exercitar a sua mente? Leitura. Eu nem vou falar sobre isso. Exercício físico. Pensamento positivo. O que mais? Boa alimentação. Sono de qualidade. Aqui no sono de qualidade, eu quero até comentar uma experiência, né? Um estudo que foi feito com dois grupos de pessoas. E o que fizeram nesse estudo? Eles deram várias palavras, tipo, dez palavras para as pessoas decorarem. E no outro dia, elas teriam que repetir essas dez palavras, já que elas decoraram. Aí, um grupo de pessoas teve sono bom, né? Um sono reparador. E o outro grupo foi privado do sono. Então, o que aconteceu no outro dia? As pessoas que tinham dormido bem, elas lembraram de tudo. E nessas palavras, tinham palavras positivas e negativas. As pessoas que dormiram mal, elas esqueceram algumas palavras. E aí, eles foram estudar quais foram as palavras que elas esqueceram e quais foram as palavras que elas lembraram. Aí, eles observaram que as palavras que eles esqueceram eram as positivas. E eles lembravam muito mais as palavras negativas que tinham decorado. Então, pessoal, o sono também ajuda a gente a ter mais positivismo na vida. Porque a gente vai lembrar mais das coisas boas que aconteceu na nossa vida. Então, durma bem, durma bem. Não é bastante, é dormir bem. Oito, nove horas por dia. No mínimo, oito horas por dia. Não mais o que nove, dez, também não precisa, sabe? Mas dormir bem. E, por último, tenha autoconfiança. Uma postura de constante melhoria e de aprimoramento dos pensamentos é o caminho indiscutível para alcançar o poder mental, como vimos até agora. Por outro lado, essa postura deve ser equilibrada com uma característica fundamental para termos sucesso no mundo prático. A autoconfiança. Isso porque, sem uma dose de autoconfiança, é impossível dar início a qualquer atividade, sob o risco de ficarmos travados pela insegurança. Uma postura confiante também estimula respostas positivas, inclusive biológicas, das pessoas que nos cercam. O pensamento positivo faz com que seus defeitos sejam amenizados e influenciem menos suas atividades. Pensar mais em como alcançar suas metas é sempre mais eficaz do que focar nas dificuldades para começar ou terminar uma tarefa. E esse não é o último, tá? Tem mais um aqui, ó. Busque uma mente sossegada. À medida que vamos implementando essas boas práticas no nosso cotidiano, vamos descobrindo outras maneiras de lidar com nossa mente, baseadas nas nossas características e circunstâncias pessoais. Então, você vai começar. Para enxergar com clareza esses pontos de melhoria, é importante cultivar hábito de clareza mental. Ou seja, evitar ao máximo o fluxo contínuo e desorganizado dos pensamentos. Então, pessoal, tá aí. Não sou eu que tô falando. O Wendell Carvalho que está falando, né? Só tô repetindo e trazendo da minha maneira pra você entender. Então, muito cuidado com tudo isso. Não subestime essas informações que eu passo aqui no meu canal. Tudo isso foi o que eu fiz pra me curar da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico, da enxaqueca e transformar a minha vida e estar transformando a vida de outras pessoas também através dos conhecimentos e através dos atendimentos. Beleza? Vou deixar aqui na descrição desse vídeo algumas sugestões para complementar tudo isso que eu tô fazendo aqui. Gratidão. Se inscreva no canal, curte esse vídeo e compartilhe com seus amigos. Passe para o número maior de pessoas que você pode estar passando. Isso você pode estar fazendo uma contribuição na vida de uma pessoa. Eu comecei tudo isso através do vídeo de uma pessoa. Então, às vezes, parece ser tão pouquinho, né? Pra algumas pessoas, mas pra outra pessoa era tudo que ela precisava ouvir. Então, não deixe de transmitir essas ideias pra que as pessoas tenham uma vida mais bonita, com mais facilidade, de maior sucesso, prosperidade e vida perfeita, né? Vida longa. Boa vida nessa vida. Gratidão, pessoal. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.